Moça Bonita é o palco do primeiro jogo oficial do Botafogo depois que o time foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O campeonato aqui é outro, mas as dificuldades são as mesmas. No primeiro tempo, o único chute do Botafogo que chega ao gol do Bangu é esse, de Camacho. Aos 10 no segundo, é Léo, revelado pelo clube, quem abre o placar para o Bangu. A sensação é boa, fazer um gol no bote no hoje do clube, mas não tem mágoa nenhuma, acho que foi só a felicidade mesmo de fazer o gol. Aos 32, Edilson entra livre e deixa João Rodrigo sozinho para marcar. 2 a 0. O Bangu é um time da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, mas com 2 a 0 no placar, o Botafogo teve que aguentar a provocação. A reação chega tarde demais. Há 4 minutos do fim, Renatinho é derrubado na área. Fábio cobra bem e diminui. A torcida está sofrida, está triste, a gente compreende. A culpa é nossa, mas vamos tentar reverter. Por enquanto a torcida não pode esperar nada muito diferente do que viu hoje? Não, infelizmente não. E eu também. Não adianta querer apertar os jogadores, fazer o que eles não podem nesse momento. Então a equipe está em fase de observação e de formação. Então é isso, vamos com calma, mesmo colhendo esses resultados negativos e tropeçando, porque nós vamos na certeza de que esse caminho vai nos levar a uma equipe que represente realmente a tradição do Botafogo. Então é isso, vamos lá.